Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Ligue e peça mais informações ou envi-nos um e-mail contato arroba planetelimpe.com.br Costelão na brasa Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa Vem pra cá Música Por determinação judicial, o camelódromo de Marília deveria ser interditado por falta de segurança em um prazo de 10 dias As irregularidades constatadas em vistoria do corpo de bombeiros incluíam itens de combate a incêndio, iluminação de emergência e corredores muito estreitos Mas no tempo recorde, segundo nota da assessoria de imprensa enviada ao ORAH A prefeitura garante que um mutirão de serviços equacionou todos os problemas situação já constatada por nova vistoria dos bombeiros Eles é que informam a justiça para evitar a interdição do camelódromo Advogado Gustavo Costilhas, procurador-geral do município, fala no ORAH A prefeitura tinha um prazo para corrigir essas irregularidades Todas essas irregularidades foram sanadas pela prefeitura de Marília através de um serviço em conjunto com a Secretaria de Obras a Secretaria de Serviços Urbanos que conseguiu dentro de um prazo recorde sanar essas irregularidades no camelódromo Ali tinha irregularidades relacionadas à falta de extintores a extintores que estavam vencidos a corredores que estavam numa distância menor do que o projeto original tinha problema também na bomba do sistema de incêndio iluminação de emergência que não estava funcionando eram diversas as irregularidades todas elas, sem exceção de nenhuma, foram sanadas O corpo de bombeiro que constatou as irregularidades também é responsável em fazer um novo laudo e nesse laudo verificar se essas irregularidades foram sanadas O corpo de bombeiro compareceu ao camelódromo fez um laudo e constatou que todas elas foram sanadas pela prefeitura ORAH